O robôzinho do Mines, será que realmente funciona o robô do Mines? Pessoal, vou mostrar aqui para vocês na prática, esse robô que eu comprei aqui recentemente, vou mostrar para vocês. Vou mostrar ele na prática, vou fazer algumas jogadas com ele aqui, para vocês verem se ele funciona ou não, e se vale a pena você estar adquirindo o seu robô do Mines também, beleza? Então pessoal, vamos pegar aqui esse sinal que ele mandou para nós e vamos replicar aqui dentro, aqui para ver o nível de assertividade que esse robô tem, beleza? Vamos começar aqui e eu já vou explicar para vocês como que ele funciona, beleza? Vamos olhar aqui, aqui e aqui. Está vendo lá o sinal que ele mandou? Está vendo? Perfeito aqui, como ele mandou, já vem aqui, efetua o saque, beleza? Saquei, já subiu o dinheiro para a banca e eu vou explicar agora para vocês como ele funciona, tá? Se você está em dúvida aí como você faz para ter esse robô também, né? Se você gostou aí, vou deixar para vocês aqui abaixo, pessoal, o site oficial para você estar adquirindo aí o seu robô, esse robô do Mines, tá? Então está aí na descrição do vídeo ou aí nos comentários, vou deixar o mesmo site que eu comprei para você comprar lá também, beleza? Assim que você comprar, você vai receber por e-mail lá, é bem rápido, tá? Pagou, já recebeu o e-mail e já tem o acesso aqui ao grupo, beleza? Se ficou alguma dúvida aí durante o vídeo ou alguma dúvida que eu não esclareci para vocês, eu aconselho vocês a estar chamando eles lá no WhatsApp, tá? No site lá, tem o WhatsApp e eles atendem lá na mesma hora, tá? Pelo menos comigo o atendimento foi excelente, beleza? Então, se você ficou com alguma dúvida também pergunte lá no WhatsApp. Então, pessoal, como que ele faz aqui? Ele manda para nós o número de minas, né? A validade aqui do tempo, número de tentativas, três tentativas, tá? Vocês viram que na primeira eu já acertei, não precisei fazer uma segunda tentativa. Estou entrando com o valor um pouco alto porque minha banca está alta, já escalei um pouquinho minha banca ali. Minha meta é chegar nos mil reais aqui e efetuar o saque, tá, pessoal? Fazer quase que um salário mínimo ali utilizando o robô aqui, beleza? Então, vamos esperar ele mandar mais um sinal e vamos replicar mais um sinal para ver como que é a assertividade dele, se ele vai acertar de primeira também ou não, tá? Ele manda sinal aqui para nós a cada cinco, seis minutos, tá? Como eu falei para vocês, a validade do tempo está aqui, ó, tá? Então, fica sempre ligado aí no seu relógio também para você não fazer entradas em horários aleatórios ou horários ruins, né? Pessoal, aqui, ó, se você quiser abrir o jogo, você clica aqui e ele já vai direto aqui para o jogo aqui. Se você não tiver o cadastro, você preenche o cadastrinho lá e já consegue entrar dentro da plataforma para estar jogando, beleza? Vamos esperar aqui mais um tempinho, ver se ele vai mandar mais um sinal aqui para nós, ó. Aqui ele mandou 54, daqui uns dois minutinhos ele já vai mandar sinal novo e a gente vamos replicar aqui dentro para ver se funciona ou não, tá? Como eu estava explicando para vocês o número de minas, quanto mais minas você coloca aqui, mais dinheiro você ganha, tá vendo? Eu coloquei 20, eu estou com 40 reais, eu ganharia se eu acertasse 194, tá? Mas a chance de eu acertar uma bomba aqui, né, tenho 20 bombas aqui dentro, então a chance de eu pegar uma estrela aqui é quase nula, tá? É bem difícil mesmo, tá? Então, quanto menos minas você tiver, menos dinheiro, ó, tá vendo? Coloquei uma mina só, ele vai ganhar só 41 centavos, tá? Mas de todo esse quadrado só tem apenas uma bomba, é muito difícil de você estar acertando. Se acontecer com você, você pode considerar um cara sortudo aí, né? Vamos tentar aqui, ó, sem a ajuda do robô nem nada, só vou abrir algumas estrelas aqui, ó. Olha lá, já acertei duas, já tirei, ó. Tá vendo? Olha onde ele estava aqui, ó. Então, ganhei alguns centavos ali. Se você quiser jogar dessa maneira também vale, fica muito mais fácil, tá? E você está acertando, mas eu aconselho você a estar seguindo aqui o sinal que o robô vai mandar, porque você já comprou o robô pra isso, né? Você comprou o robô justamente pra ele te auxiliar aí a estar enviando sinais pra você. Então, segue aí o que o robô vai mandar, que não tem erro, tá? Essa é a dica que eu dou pra vocês. Esse daqui, que é o robô da estrelinha, né? Ele coloca aqui pra nós, ó, por exemplo, seis opções, tá? Deixa eu diminuir um pouco aqui o valor, que eu vou fazer uma jogada demonstrativa aqui pra vocês, tá? Vou colocar doze, ó. Então, ele manda aqui pra nós. Por exemplo, ele mandou seis estrelinhas, tá? Você tem que abrir todas? Não, pessoal. Se você quiser, você abre só duas, você abre só três e já saca. Minimiza suas chances de perca, tá? Então, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar essas três aqui, ó. Essas três que ele tinha mandado aqui pra nós, correto? Tá vendo? Três aqui, ó. Eu coloquei, ó, tá vendo? Doze reais. E eu já vou sacar treze reais e vinte, certo? Tô com uma mina aqui também, tá? Tá bem easy, né? Bem fácil, vamos dizer assim. E eu coloquei três minas, já venho aqui, ó, já saco e sobe aqui o valor pra minha banca, certo? Ó, onde ele tava aqui. Se eu fosse seguir o sinal do robô, ele ia acertar mais uma vez, tá? Então, se você quiser, você pode jogar. Você pode jogar dessa maneira ou abrir todas as estrelinhas que ele manda aqui pra nós, tá? Eu, dificilmente, eu jogo nas seis estrelinhas, tá? Principalmente porque eu jogo com valor alto, ó, tá vendo? Eu jogo sempre com quarenta reais aqui na minha banca. Então, se você não tem uma banca muito alta, coloquei só cinquenta reais pra mim jogar. Já vou jogar de primeira quarenta reais? Não, porque se você perder, você já vai perder praticamente tudo, né, pessoal? Então, se você tem uma banca baixa aí, você vai fazendo entradas baixas também e vai escalando aos poucos, tá? Essa banca que eu tô aqui agora, eu comecei jogando de cinco em cinco, depois eu subi pra dez. E agora eu já tô aqui nos quarenta, tá? Então, com quarenta, o meu lucro já é um pouco maior, beleza? Como eu tava explicando aqui pra vocês, ó, ele mandou sinal novo já pra nós. Vamos replicar aqui dentro esse sinal, ver se ele vai pegar ou não, beleza? Então, vamos aqui fazer a entrada. Ele mandou, ó, duas tentativas, beleza? Então, nós vai fazer as duas tentativas aí que ele mandou pra nós. Eu errei aqui no número de Minas, tá, pessoal? Agora que eu vi aqui, fica bem esperto aqui com o número de Minas, tá? Olha lá, vamos replicar aqui, ó. Segundo ele mandou aqui e esses dois de cima aqui, ó. Certo? Olha lá, deu certo, tá? Coloquei quarenta reais e já vou sacar cinquenta. Ou seja, já ganhei dez em apenas uma única jogada, tá? Estamos escalando aqui nossa banca. Ganhei dez reais em apenas uma única jogada. Como eu falei pra vocês, eu errei aqui o número de Minas, né? Então, fica bem atento. Olha, ele tinha pedido três Minas. Vou fazer mais uma jogada pra vocês, pra vocês verem como que ele funciona, tá? E se vale a pena se tá comprando ou não pela certividade que ele tem, né? Então, agora vamos colocar o número de Minas certa aqui que ele mandou pra nós, ó. Três Minas, tá? Vamos fazer a entrada. É, que eu esqueci. Aqui, né? Lembra que eu falei pra vocês, ó. Se eu quiser sacar, eu já sacava aqui, ó. Tá vendo? Eu já ganhei mais do que eu ganhei naquela outra primeira jogada, certo? Mas vamos até o final aqui. Aqui, aqui e aqui. Beleza? Olha lá, certinho. Segunda vez já que eu tentei, coloquei quarenta reais e vou sacar noventa e dois, ó. Saquei noventa e dois. Subiu pra minha conta. Beleza? Então, assim que eu vou escalando. Já tô com oitocentos e trinta. Daqui a pouco eu já chego nos mil. Um vídeo bem curtinho, bem rápido pra vocês. Mas demonstrando como funciona. E se vale a pena ou não você tá adquirindo aí o seu. Beleza? Como eu falei pra vocês, deixei aqui abaixo o site oficial pra você tá adquirindo o seu robô aí. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Ou vai lá no site e pergunta diretamente pra equipe do suporte lá desse robô. Que eles vão tá atendendo vocês também. Beleza? Não tem erro, tá? Robô super barato. Vale a pena. Com uma jogada aqui que eu fiz, né? Essa jogada aqui agora já ia pagar o valor que eu comprei ali do robô. Então vale a pena você tá adquirindo o seu aí. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui pra o vídeo não ficar muito longo, não ficar muito extenso. E até a próxima. Valeu!